Que alegria, meus irmãos, neste dia estarmos reunidos para vivenciarmos esse tempo de oração através do programa Com Fé Venceremos. É uma alegria para mim estar aqui com você e ter com você esse momento para que a gente possa rezar juntos, para que a gente possa meditar a palavra do Senhor, estando aqui aos pés de Nossa Senhora de Guadalupe. É uma alegria receber você e podemos entrar na sua casa, NOS TV Evangelizar, através deste programa. Convido você a pegar a sua Bíblia, parar um pouquinho o que você está fazendo. É importante pararmos, é importante estarmos atentos aquilo que Deus quer falar. Não foi à toa que você ligou esse programa, ligou a sua televisão ou está entrando em contato através do YouTube. Deus quer falar com você. Convido você a pegar a carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. E vamos ver o que essa palavra quer falar para nós hoje. A fé é a garantia dos bens que se esperam, a prova das realidades que não se veem. Aí convido você ir lá no versículo 8. Foi pela fé que Abraão, respondendo ao chamado, obedeceu e partiu para uma terra que devia receber como herança. E partiu sem saber para onde ia. Foi pela fé que residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaac e Jacó, os coerdeiros da mesma promessa. Pois esperava a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Foi pela fé que também Sara, apesar da idade avançada, se tornou capaz de ter descendência, porque considerou fiel o autor da promessa. É por isso também que, de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão comparável à dos astros do céu, inumerável como a areia da praia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Antes de meditarmos essa palavra, eu convido você a entregar este momento à nossa mãe querida. Pedir que ela esteja agora com você, aí onde você está, na sua casa. E vamos pedir também a ação do Espírito Santo, para que essa reflexão possa entrar no nosso coração. E que o nosso coração seja aquela terra boa, capaz de colher as sementes que vêm do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Espírito Santo Onipotente, iluminai a nossa mente. Espírito Santo Onipotente, iluminai a nossa mente. Vamos falar sobre a fé. Se tem algo que Abraão, nosso patriarca, nos ensina, é sobre a fé. E na encíclica do Papa Francisco, que foi iniciada pelo Papa Bento XVI, a encíclica que fala sobre a fé, o Papa Francisco nos fala que a fé é como uma luz. Então imagine agora uma luz sendo acendida, ou sendo acesa, uma luz sendo acesa numa vela, por exemplo. Quando a gente está numa escuridão, quando nós estamos nas trevas, não sei se você já viveu essa experiência, mas eu morei muito tempo em sítio e só começava a relampear, começava a chuva, acabava a energia. E a gente ficava torcendo para que até a noite aquela energia voltasse, porque senão a gente ia ter que acender as velas, ia ter que acender aquilo que nós tínhamos ali disponíveis, disponível para nos iluminar. E gente, por mais que a gente não dê valor a uma vela acesa, na escuridão é tudo que a gente mais precisa. Talvez nesse momento em que você está vivendo, e hoje nós vivemos na modernidade, em que tudo é num estelar de dedos, e nós temos luz, nós temos iluminação de uma forma muito fácil, Mas, quando estamos na escuridão, a luz de uma vela, ela nos atrai e nos ajuda. Por isso, meu irmão, a fé é como uma vela acesa. E São Paulo diz na Carta aos Hebreus, Uma pessoa que tem fé, e que diz que precisa ver para crer, você acha que de fato isso é uma fé? Se você é uma dessas pessoas, ah, eu acredito em Deus, mas eu tenho que ver para crer. Fique atento, porque isso não é uma fé alicerçada na convicção, porque a fé nós não vemos, a fé nós não enxergamos o que tem além. Você acha que Abraão, quando ele foi chamado por Deus, porque ele foi chamado, ele conseguiu enxergar a terra que a sua família moraria? Gente, naquela época, Abraão, ele vivia uma cultura em que o povo não saía do seu espaço. Ali tinha o pai, ali tinha os filhos, ali tinha os netos, os bisnetos, aquela terra era sempre deles. Era como se Abraão vivesse um círculo, um círculo. E no momento em que Deus chama Abraão, ele rompe aquele círculo cultural. E preste atenção, Jesus, perdão, Deus chama Abraão. Abraão. Chama significa o quê? Que ele precisou ouvir. A escuta para a fé, ela é muito importante. Porque com a fé você não vai enxergar. Mas a fé é alimentada pela escuta de Deus. Preste atenção. Como tem sido a tua escuta para o Senhor? E eu já vou lhe dizendo que escutar é diferente de ouvir. Nesse momento você pode estar me ouvindo e fazendo várias outras coisas, e dispensando a sua energia e outras coisas, tudo bem. Mas isso não é escutar. Escutar é parar, ouvir de uma forma atenta e deixar que isso que eu estou te falando entre no seu coração como uma reflexão, como um caminho de conversão. Então, meus irmãos, você quer manter a chama dessa vela acesa, que é a fé? É, escute, não só ouça. Estamos muitas vezes atarefados com tantas coisas que nós só ouvimos a palavra do Senhor. Estamos muitas vezes atarefados com tantas coisas que nós só ouvimos a reflexão do dia, uma oração, mas não escutamos. Vamos escutar, ouvir com atenção. Foi o que Abraão fez. Abraão se colocou a caminho, rompeu o ciclo que muitas vezes estava contendo ali uma zona de conforto. Você já ficou numa zona de conforto? Porque esse ciclo, muitas vezes, pode ser uma zona de conforto. Ou seja, Deus me chama a algo além, a eu me arriscar, a deixar tudo. Só que eu já estou acostumada com aquela vida. Meu filho, minha filha, quantas pessoas que nós atendemos, nós enquanto Copiosa Redenção, pessoas que estão vivendo o sofrimento do uso de drogas, famílias que estão sofrendo com o drama da drogadição, mas aquele drama, aquele sofrimento é a zona de conforto. Porque com a desgraça já estou acostumada a lidar. Agora, como será que eu vou lidar com aquilo que eu vou precisar correr atrás, vivendo uma responsabilidade, vivendo escolhas? Porque às vezes nós nos colocamos numa postura de vítimas. E isso pode estar acontecendo comigo, pode estar acontecendo com você. E Deus quer dizer para você, saia desta situação. Saia dessa terra de aflição. Saia dessa angústia. Para isso, filho, filha, você vai precisar colocar em ação o dom da fé. Mas você sabia que a fé, ela também é sustentada através de outro dom maravilhoso que Deus nos deu? O dom do amor. O dom do amor, ele é capaz também de entrelaçar com o dom da fé. A fé é uma luz e o dom do amor é outra luz. São dons maravilhosos que eu tenho, que você tem, e que Deus nos dá a graça de entrelaçarmos. De que forma? Através de uma relação de amor com Deus. A tua fé vai ser como a fé de Abraão, se você tiver com ele uma relação de amor. Mas o que significa isso, irmã? Significa que diariamente, filho, significa que diariamente, filha, você vai precisar ter uma vida de oração. Você vai precisar clamar a ação do Espírito Santo sobre a tua vida. Você acha que Abraão não era um homem de oração? Era um homem que temia a Deus. E porque temia a Deus, conseguiu ouvir a voz do Senhor. Mas, ele se pôs a caminho porque já existia nele uma intimidade de relação com o Senhor. Então, o convite que eu faço para você hoje é estreitar essa relação com o Senhor. E sabe qual é o fruto quando a gente une a fé e o amor? Como essas duas velas que precisamos manter acesas? O fruto, quando você tem fé e quando você tem amor pelo Senhor, é a confiança. Muitas vezes nós não confiamos. Por que que é confiar? Confiar é você entregar. É você entregar a situação que você está vivendo. É você entregar esse desemprego que você está vivenciando. Corre atrás. Entrega currículos. E entrega para o Senhor. Confia nele. Não deixe a chama da fé e do amor se apagar dentro de você. Não existe garantias na fé e no amor. Não existe garantias para você viver a confiança no Senhor. Muito pelo contrário. Vão existir frutos que nós não conseguimos enxergar. Mas nós sabemos que Ele está cuidando de tudo. O Senhor não vai deixar que você perca as esperanças se você se coloca no caminho dEle. Por isso, meu filho, minha filha, eu convido a você neste momento a viver esse tempo de fé. Esse tempo de entrega. Esse tempo de se abandonar em Deus. A viver este amor. E Deus te chama a estar com Ele. Deus te chama a vivenciar com Ele diariamente, todos os dias. Quando você abrir os seus olhos, antes de você falar qualquer coisa, faça sobre você o sinal da cruz. Converse com o Senhor que te espera. Esteja com Ele a cada minuto. Ah, é que eu não tenho tempo de ir à missa. Precisamos viver os sacramentos aos domingos. Mas não é só os sacramentos que eu estou dizendo para você vivenciar. Mas mais do que as orações que são necessárias e nos trazem essa convicção da fé, que alimentam essa chama dentro de nós, é uma vida de oração. Você que é esposa, você que está em casa e que não sabe mais o que fazer com o seu matrimônio, o Senhor te chama a sair desta zona de conforto e se ajoelhar. Pedir para o Senhor a graça, a graça de um matrimônio saudável, a graça de uma relação saudável com o teu esposo. Você que está rezando pela recuperação do seu filho, da sua filha, você que vive a situação de depressão, meu irmão, faça a sua parte, busque ajuda. Precisa de tratamento. Precisa de tratamento. Nós não estamos falando que tudo aqui é pela oração, não. Estamos falando que existem, graças a Deus, hoje tratamento para a depressão, tratamento para outros transtornos mentais. Mas é necessário também cultivar em nós essa espiritualidade, essa relação. Sabia que espiritualidade significa minha relação com Deus? Quantas vezes você conversa com Ele? Quantas vezes no dia Ele está tentando falar com você e muitas vezes nós estamos com os nossos ouvidos fechados, a nossa escuta fechada. E hoje Deus te chama a ter uma escuta aberta. Por isso, coloque a mão sobre os teus ouvidos e vamos rezar assim. Senhor, me dê a graça de ter ouvidos atentos. Não quero, Senhor, apenas ouvir como aquelas palavras que entram e saem facilmente. Mas eu necessito e quero, Senhor, escutar. O Senhor me trouxe neste momento até aqui para ouvir estas palavras. E este momento é especial para que eu possa, Senhor, escutar aquilo que o Senhor deseja de mim. Por isso, Senhor, me dê esta graça. A graça de escutar a Sua Palavra de uma forma totalmente diferente de todo este tempo até hoje. Peça, meus irmãos, que Deus também abra os ouvidos do seu coração para que você possa estar atento, atenta àquilo que Ele quer falar, nos pequenos detalhes. Deus fala nos pequenos detalhes. Muitas vezes nós estamos esperando uma nuvem trovejante descer do céu com uma voz que vai falando o seu nome e dizendo aquilo que você precisa fazer. Não, meu irmão. A voz de Deus é como aquela brisa suave que entra pelos seus ouvidos. Que, inclusive, se você enxergar os seus ouvidos, é muito parecido com o ventre. Então, a Palavra de Deus, ela entra e ela quer ser gestada dentro do seu coração. Deixe que Ele cresça em você. Cultive os momentos de oração. Comece com pouca coisa. Dez minutos do teu dia. Cinco minutos do teu dia. Em que você traça sobre você o sinal da cruz. Em que você se coloca em intimidade com Deus. Em que você silencia para que Ele possa falar. Porque isso é um dos grandes motivos que nós não ouvimos o Senhor também. Muitas vezes nós não paramos de falar e não conseguimos escutar. Então, é necessário que você também silencie. E ouça essa voz que te chama. Que te chama a sair dessa zona de conforto. Que te chama a estar com Ele a cada momento. Que te chama a caminhar com Ele. Que te chama a uma vida nova. Às vezes a zona de conforto pode ser um vício. Uma situação de pecado que você esteja vivendo. E é muito mais fácil ficar nisso. E de fato, meu irmão, a santidade, o caminho de santidade, a conversão, é um caminho de uma porta estreita. É um caminho em que eu vou precisar deixar muitas coisas para trás. É um caminho em que eu vou precisar me desfazer de muitas, muitas bagagens que eu estou levando. Porque a porta é pequena. E de fato, eu vou precisar me desfazer, me despojar. Por isso, filha, filho, cultive em você esse dom da fé que já existe dentro de você como uma semente. Cultive em você esse dom do amor que já existe dentro de você como uma semente. E nesse terreno fértil de Deus, essas sementes frutificarão em confiança. Que alegria estamos neste dia, vivenciando este tempo. Este é o que a gente chama de caros, o tempo da graça. É o momento que você pode vivenciar essa mudança, vivenciar essa conversão. Ele eternamente te chama e espera a tua resposta. Que Deus te abençoe e nos encontraremos num próximo programa. Com fé venceremos e até mais. Que Deus abençoe a todos.